Sejam bem-vindos ao canal. Promoção de guarda-roupas no final de semana com desconto de até 60%. Peço a todos que assistam até o final do vídeo, inscrevam-se, ativem o sininho, deixem os comentários e compartilhem. Vejam mais no link da descrição. Bom, nós temos o guarda-roupa casal com espelho Bahia de R$ 1.499,99 por R$ 1.999,00 ou 10 vezes de R$ 101,00. Pessoal, consulte os valores atuais nos links da descrição, tá? No blog, guarda-roupa casal, Malibu, 6 portas, Imbuia de R$ 1.199,99 por R$ 1.839,99 ou 10 vezes de R$ 84,00. Nós não vendemos móveis. Se inscrevam, comente e compartilhe. Guarda-roupa casal, 3 portas, 4 gavetas de R$ 1.899,99 por R$ 1.819,99 ou 10 vezes de R$ 108,20. Vejam mais no link da descrição, o modelo e no blog. Guarda-roupa casal, Felipe, 4 portas, branco de R$ 1.699,99 por R$ 1.123,99 ou 10 vezes de R$ 112,40. É só hoje, hein, pessoal? Na verdade, até segunda ou terça-feira. Preciso dar uma olhadinha nas datas. Guarda-roupa casal, Atalaia, 6 portas, 2 gavetas, branco de R$ 1.99,99 por R$ 536,99 ou 10 vezes de R$ 53,70. Já está acabando. Descontos de até 60%. Guarda-roupa casal com espelho, 4 portas, 3 gavetas de R$ 1.699,99 por R$ 1.105,99 ou 10 vezes de R$ 110,60. E essas promoções aqui é no site da Mobli. O link está lá no meu blog, que eu vou deixar o link do blog aqui embaixo, direto para postagem. Guarda-roupa casal, plus 6 portas, 9 gavetas, branco de R$ 1.599,99 por R$ 1.117,99 ou 10 vezes de R$ 111,80. Guarda-roupa casal com espelho, 4 portas, 3 gavetas de R$ 1.599,99 por R$ 1.814,99 ou 10 vezes de R$ 81,50. Muito bonito esse modelo. Se inscrevam, comente e compartilhe. Guarda-roupa casal, modulado, 2 portas, 3 gavetas de R$ 1.599,97 por R$ 1.095,97 ou 10 vezes de R$ 109,60. Ah, não esqueçam, ative o sininho pessoal. Bom, vamos usar a guarda-roupa solteira, Malibu, 4 portas, de R$ 999,99 por R$ 582,99 ou 10 vezes de R$ 58,30. Pessoal, peço que vocês todos se inscrevam no canal, comente, compartilhe, compartilhe aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no próprio YouTube mesmo. Ative as notificações e até o próximo vídeo. Amanhã tem mais, domingão tem mais, hoje é só as promoções do sábado.